E aí Ei, vem aqui, sol Vem aqui, menina Vem aqui, manhinha Mulher, só pra eu ver o negócio da etiqueta Chique, manhinha, quadrada Olha o jeito As etiquetas, vocês lembram, né Que eu morava no Cariri e eu tinha um sonho Tem uma marca Aí eu mandei fazer, ó 5 mil etiquetas Aí Corrinha pegou todas Uns 800 reais Eu guardei, porque eu tinha certeza que um dia eu ia ter uma marca E hoje eu tenho, né, mãe Graças a Deus Graças a Deus Deus é bom, né, mãe A gente sonha e realiza Mulher, agora Corrinha bota a etiqueta do lado da frente Quem já conseguiu botar a etiqueta aqui Aí ela bota as etiquetas e vê do povo, é Ela bota na roupa do povo, é, mãe Então Corrinha, Deus Vai, bora Bob Esponja, aí ela Eita, mãe É tão quadrada ela Como é? Tu quer ficar aí? Mamãe já vai Mamãe Tchau Mamãe Olha o óculos Olha o óculos Eita Já botar aí nunca, não É, não É, não Olha, pega nele Para a gente ver Bora, tetei Vamos, meu amor Embora Vamos Ai, meu Deus do céu Simplesmente pararam aqui, ó Ó, os dois Numa loja Ó, Maria Tereza A senhora vai quebrar essa cadeira Minha Se levante daí Olha que lindo Fala, meu Deus O rapaz caiu Olha ali Bora, Maria Tereza Mulher Bora Pelo amor de Deus Que mulher carregada Pé do sal Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Quebrou Que é igual o mundo real Quebrou, pagou Eu fiz num funaré desse Que a pessoa fica transpsíquica E ela é toda de amarela E a bola laranja Chique, mulher Ô, mãe Mora, mãe Mulher Levanta, Bernardo Vamos Vem Eu queria perguntar Isso aqui foi Maria Tereza Que pintou também Foi, foi Tete Que pintou Bora Eu vou botar a data Vamos, Bernardo Minha filha, me dê um sacolinho Não tem não Eita, que maravilha Viu, ela parou a loja toda Não Eita, como quebra Quanto é essa taça? Pobre dela a taça Vá, mãe Comprar ali um conjunto Vocês Na minha mesmo Não, meu amor Eu sou contra Eu não gosto Eu não acabei de dizer Eu não gosto Aqui é muito Mas é Poco movimento Eu sou mais fatalista Eu não estou dizendo A história Fala, moleque Eu vou me embora Poco aqui E minha fica a coisa mais linda Eu sou toda de barriga de fora Como o teu cabelo cresceu, não foi? Bonito Oh, lindo Tá querendo? Lembra aí Acho que eu gostei Tá gostando? Tá gostando Pra Globo, não foi? Fui Pra tudo Agora veio só Mamãe apresentadora do Domingo Legal É Tá assistindo Deu uma bolinha aí Tá gastando muito Porque eu ainda não achei Um homem bonito Olha, como é Aqui, meu amor É, amigo Vem aqui Ela tá querendo te conhecer Vai conhecer Ela tá querendo te conhecer Ele é aposentado Cinco mil ele já disse Cinco mil Pois ele acabou de arranjar a noiva Aí, ó Agora vocês vão gastar muito É shampoo, viu? Os dois com cabelão Tá lindo ele Ele é todo estalha Coisa bem pablo, né? Cadê a terceira? Quanto foi o... Olha o bebê carinho Ela é linda É, e tu tá querendo Dar a bola à menina, né? Já tô te conhecendo aí Eu conheço o Fabinho Sem querer dar a bola à menina A gente tem coisa feia, mulher Brigando com a menina De um ano e sete meses Amanhã querendo partir também A bola mais Já choramos Mulher, dê a bola E, Tetê? Tetê já esqueceu Não esqueceu, não Tem que dividir Vamos, Tetê Dê tchau a sua coleguinha Não, você não quer Estoura tudo Estoura tudo Estoura mesmo Tu quer ficar aí com a neném, né, Tetê? Não Hã? Não A menina é que eu não gosto mais de nada da natura Eu abusei Olha Eu abusei demais Gosto de que, Vá? Só gola de coisas importadas É mesmo? É sim Menina Não gosto não Não gosto Tão hidratante Nem compre pra mim não Porque eu nem gosto Olha a castanha Chegou E aí, Damião Parra Aí, como é que tá a Tetê Nas ruas do trato aí No beco do Pado Laura Tetê, Tetê Aqui é o beco do Pado Laura Toda facinha Ela vai Não, como é que ela anda? Toda se requebrada É um requebrado Menina, eu vou te contar Eu não vou te contar É um requebrado Eu vou te contar